Já passam dos 22 milhões de reais os gastos com as eleições aqui no Amazonas e o TSE liberou mais um milhão para o segundo turno. Os recursos vão ser aplicados principalmente em transporte de urnas e pagamento de passagens de policiais. O orçamento está faltando ainda uma diferença, né? Por conta das passagens aéreas que ficaram muito caras para o interior do Estado, por conta de pontos de transmissão que nós tivemos que aumentar e aí nós pedimos mais um poste financeiro. Os custos dessa eleição suplementar chegaram a 23 milhões de reais com o segundo turno. As urnas estão preparadas e domingo começam a receber os dados dos candidatos e eleitores para o segundo turno. Mesários também participam de reuniões no TRE. O segundo turno deve ter mudanças no horário de votação. Em pelo menos sete municípios, os eleitores devem ir às urnas uma hora mais cedo, ou seja, às sete da manhã, é que eles têm um fuso horário diferente da capital. É para que a apuração comece às cinco da tarde ao mesmo tempo em todo o Estado. E dentro das nossas possibilidades, temos uma logística muito hostil, a ideia é que até às 18h, 18h30 nós possamos estar com 100% apurada. Nosso assunto agora é esporte, porque nesse domingo na Vila Olímpica de Manaus começou a primeira edição da Copa Norte de futebol americano, que reúne oito equipes. Três delas do Amazonas. Mesmo com o sol forte, os times mostraram muita disposição. O Luiz Lemos veio de Roraima com todo o time dele, o Boa Vista Nordics. Apesar das dificuldades, para ele, estar participando do campeonato já é uma conquista. A gente tem muita dificuldade tanto de treinamento, de logística lá em Boa Vista, e para vir jogar aqui também é uma viagem cansativa. A gente entrou no ônibus às cinco da manhã, chegou aqui às seis da tarde, cinco da tarde ontem, e descansar para jogar hoje e já ir embora de novo. Então, o cara tem que ser guerreiro para aguentar essa rotina. Vice-campeão em 2016, o Taruman Broncos quer continuar se destacando no futebol americano local. Para esta temporada, o time laranja reestruturou toda a comissão técnica e investiu na contratação de jogadores experientes. É o caso do Thalisson, que já pratica o esporte há sete anos e encara o campeonato com toda a garra. Hoje, com o time, mais com responsabilidade de ganhar, de tentar a gente estrear uma Copa Norte com uma vitória hoje. E o time está indo muito bem. Ano passado, a gente chegou na final do campeonato estadual, jogando na Arena da Amazônia. E esse ano a gente tem motivo de estar aqui hoje participando da Copa Norte. Para os organizadores, a Copa Norte é o pontapé inicial para favorecer o esporte no Amazonas e na região. Nós criamos uma Copa, que é um campeonato interestadual, visando já a projeção para um futuro nacional, que a gente possa vir a participar. A gente tem hoje uma boa estrutura até para receber público. As equipes estão bem estruturadas, bem uniformizadas. O nível técnico está muito bom e só vem agradecer o esporte. Por aqui tinham torcedores e pessoas que apreciam o esporte. Uma grande forma de desenvolver mais esporte aqui na região norte. E não só na região norte, mas no Brasil. Já acompanho o futebol americano tem um tempinho, então é bem legal a gente poder assistir aqui no nosso quintal, né? Perto de casa, na tranquilidade. Muito bacana. As equipes enfrentaram o sol da Amazônia e celebraram o esporte. A seleção brasileira masculina de vôlei já está em Manaus. E hoje pela manhã os atletas atenderam os fãs em um shopping aqui da capital. No local, uma fila de fãs aguardava a chegada da seleção. A equipe chegou nessa madrugada em Manaus para um amistoso contra os Estados Unidos. Hoje, os jogadores participaram de uma sessão de autógrafos em um shopping da Zona Oeste. Alguns dos principais jogadores, como Wallace e Lucão, foram poupados do amistoso contra os Estados Unidos. Mas isso não desanimou os fãs, que esperaram mais de duas horas para conhecer e tirar fotos com os ídolos. Mesmo com a fila, vale tudo pela seleção. Com certeza, vale tudo. E teve gente que faltou até trabalho para ficar bem perto dos ídolos. O importante é que está aqui pela seleção brasileira, faz qualquer coisa. Perdi até trabalho hoje, tá? O jogo de terça é o segundo de uma série de quatro amistosos entre Brasil e Estados Unidos. As partidas servem de preparação para a Copa dos Campeões no próximo mês. A seleção brasileira venceu o primeiro confronto por 3x7x0 em São Paulo. Cada jogo é uma história diferente. Ontem conseguimos uma vitória muito importante no Ibirapuera contra a equipe americana, a forte equipe americana. E amanhã vai ser um grande jogo também. E olha, os atletas estão confiantes em mais uma vitória. Realmente a expectativa é muito boa. Fizemos o primeiro jogo, conseguimos um resultado muito bom. Em São Paulo, 3x0, contra a equipe dos Estados Unidos também, renovada como a gente. E isso aí, a preparação para a Copa dos Campeões para a gente vai ser muito importante. Temos que encarar realmente cada jogo como uma oportunidade de crescimento. Se depender de hoje, o Brasil vai ter muito apoio. Que o diga o ponteiro Lucarelli. O mais impressionante foi ontem. Ontem no aeroporto a gente chegou bem tarde e tinha muita gente esperando por nós. Então isso foi realmente muito legal. Hoje a gente já esperava um público, então a gente fica muito feliz que todo mundo aderiu bastante ao vôlei. A gente gosta bastante desse carinho, a gente se sente muito querido. E a gente tenta no mínimo retribuir todo esse carinho que é nos dado. A gente segue falando de vôlei, porque daqui a pouquinho o Brasil treina no ginásio poliesportivo do Amazonas. E pela mudança lá da lei, antes se chamava Amadeu Teixeira. É a partida de amanhã contra os americanos. Quem acompanha está ao vivo lá, conversa agora com a gente. O repórter Mariana Rocha. Boa noite pra você, Mariana. Olá, Marcela. Muito boa noite. Treino aberto. Muita gente já chegou aqui pra prestigiar, pra ver de pertinho os ídolos do vôleibol brasileiro. Os meninos do Brasil. Pessoal bem animado aqui. Mas olha, tá um calor danado aqui. Os meninos ainda não chegaram. O treino estava previsto pra começar às seis da tarde. Mas a gente está aguardando aqui. Daqui a pouquinho eles devem estar chegando e vão enfrentar amanhã a fortíssima seleção norte-americana. Infelizmente, aqui em Manaus, Marcela, Brasil e Estados Unidos. O Brasil não tem uma história muito boa com os Estados Unidos, não, viu? Em 2007, as duas seleções se enfrentaram pela Copa América com vitória norte-americana. Mas amanhã a história é diferente. O jogo de amanhã faz parte de uma série de amistosos que começou ontem. Brasil e Estados Unidos se enfrentaram lá em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, com vitória do Brasil por 3x7x0, que a gente espera que se repita amanhã. O ginásio aqui ganhou um piso novo, né? Agora, um piso que absorve maiores impactos. É um piso semelhante ao que é utilizado nas quadras de tênis de mesa, já que as seleções masculinas fazem um esforço bem maior. A gente continua aqui aguardando a seleção masculina de vôlei do Brasil. Amanhã, Bruninho, Wallace e Lucão não vão jogar. Eles jogaram ontem lá em São Paulo, mas vão ser poupados para o amistoso de amanhã. E o pessoal está aqui esperando, viu? Vamos conversar aqui. Olha aqui, tem até criança aqui, Marcela. Tudo bem com você? Você veio ver quem aqui hoje, hein? O Bruninho e o Lucarelli. O Bruninho e o Lucarelli? Só o Lucarelli, né? O Bruninho não vai vir, não. Tem problema, não, né? É. Ah, que bacana. E você, conseguiu comprar ingresso amanhã para o jogo? Não, não consegui. Perdi a chance de ver eles amanhã, mas hoje eu vou ver eles, esse lindo grandão aqui. Vendo eles aqui vai estar ótimo. Vendo eles vai ser um sonho ver eles. De perto, vendo esse lindo jogo, vai ser ótimo da seleção brasileira. Vai ser muito bom. Para quem só assistia pela televisão, é uma sensação diferente ver o Brasil em quadra aqui em Manaus? Como é que vai ser amanhã, hein? Vai ser ótimo, né? Está animado para torcer pelo Brasil? Estou sim, exatamente. Espero que amanhã a seleção brasileira vença e possa sair daqui com vitória. Está certo. Está aí a torcida animada e se depender da torcida amazonense, é vitória brasileira amanhã, porque é um público recorde, 10 mil ingressos vendidos, ingressos esgotados amanhã. É casa cheia, Marcela Rosa, aqui para torcer pelo Brasil. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha, ao vivo lá do ginásio poliesportivo do Amazonas, Amadeu Teixeira, né? Como a gente conheceu sempre. Bom, o Jornal em Tempo dessa segunda-feira fica por aqui. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo portal em Tempo ainda do nosso canal no YouTube. A gente se vê amanhã, 18h15. Até lá.